Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim. Eu sou o Renato Tchaliã, dirigente do tempo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda. Se é a tua... Desculpa, é a sinusite, tá? Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, gratidão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero contribuir para aquilo que você estiver vindo fazer. Te peço uma oportunidade que você clique aqui embaixo e já se inscreva aqui no nosso canal. Também, aqui no Mostra Mais, tem todas as nossas redes sociais, tem todos os meus contatos profissionais, para quem não sabe, eu sou advogado. Enfim, vamos lá para o vídeo. Acontece o seguinte, tá? Eu não sei qual vai ser a reação de você, meu irmão bandista, ao final desse vídeo. Peço que assista até o final. E peço que assista sem o véu do viés político, peço que assista esse vídeo sem o véu do seu ódio, rancor ou mágoa desse ou daquele presidente, governador, prefeito, pouco importa. Agora, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de um bem maior, que sou eu, é você, somos nós, é o povo, é a população. Eu acho que é fundamental que nós, umbandistas, tenhamos sempre uma mensagem de esperança, de um amanhã melhor para todos nós. E cumpre a nós, umbandistas, principalmente os formadores de opinião, que a gente leve o conhecimento e não o desconhecimento pautado na minha mágoa, na minha raiva, no meu ódio. Então, o que eu estou vendo acontecer? Muita gente que não gosta do governo atual, que é contra. Eu acho bonito que assim, eu vejo umbandista falando de amor, de fé, de esperança, mas ela vai falar do presente atual, fala que é um lixo, que é um escroto, que é um nojo, que tem ódio, que tem raiva. O que é isso, meu irmão bandista? É isso que você aprende no terreiro? Até ódio, até raiva? É isso que te ensinam no terreiro? Não adianta você querer justificar, ah, mas eu falo porque ele, não tem porquê ele. Você é senhor das tuas ações. Primeiro, você vai no achismo e sai falando bobagem. Você, meu irmão, infelizmente, não faça isso. Não leia manchete e conclua as coisas. Leia, se informe, se intere sobre o assunto para saber o que está acontecendo. Então, é fundamental que nós tragamos mensagens de esperança, de fé, de amor, de respeito. E para isso, eu resolvi agora, não sei se vai ser bem visto ou não, se eu vou perder inscritos ou não, mas o meu dever de informar, o meu dever de acalmar aquele umbandista aqui que se sente representado, que respeita a minha posição enquanto sacerdote, enquanto advogado, enquanto pai de família, é importante que eu traga para você o que está sendo feito pelo governo federal para que você saiba o que, de fato, está acontecendo e onde que isso pode impactar na sua vida. Vamos lá, então? Isso você não vai ver em lugar nenhum, tá? Primeira coisa que eu preciso te falar, o governo americano liberou 60 bilhões de dólares para o governo brasileiro, se for necessário, para ajudar no controle aqui da pandemia do coronavírus. 60 bilhões de dólares, põe aí, vezes 5, estou arredondando para baixo o dólar ainda, vezes 5 a gente está falando de 300 bilhões de reais que o governo americano destinou para o governo brasileiro. Isso você não vai saber pelas mídias tradicionais. O Ministério da Economia, junto ao governo federal, então Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, já destinaram 98,4 bilhões de reais voltado para atendimento à população mais pobre, mais carente. E como é que é essa distribuição? 23 bilhões serão destinados agora para o pagamento da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS, que ocorreria lá no final do ano, vai acontecer agora em abril. A segunda parcela do 13º vai ser paga em maio. Então você, aposentado e pensionista, vai receber agora, em abril, mês que vem, vai receber a primeira parcela do teu 13º. E em maio vai receber a segunda parcela do teu 13º. Todos os valores não sacados de PIS e PASEP, aqueles que vira e mexe, aparece, veja se tem alguma coisa e tal, todos esses valores serão destinados à tua conta do fundo de garantia para que você possa fazer o saque. E isso vai ter um impacto de 21,5 bilhões de reais na economia brasileira. Também vai ser antecipado o abono salarial, para que você tenha mais dinheiro agora para fazer o teu dia a dia, fazer a economia girar. Uma coisa fundamental que ninguém fala e você não vai saber, está tendo a ampliação, a ampliação do Bolsa Família, do beneficiários do Bolsa Família, que vai ter um impacto na economia de 3,1 bilhões de reais. E não adianta, meu irmão, minha irmã, veja, o que eu estou falando aqui para vocês, está lá, está no site do Ministério da Economia, você pode ir lá e você pode acessar. Então vá na fonte buscar a informação, não vá, ah, porque o site, o blog falou que é mentira isso. Não, vá na fonte, vá na fonte, para, veja o impacto disso de fato, o resultado disso na economia prática. Por favor, meu irmão, meu irmão, minha irmã. 69,4 bilhões de reais que o governo está destinando à política de manutenção de empregos. Então, para o empresário, o governo está dando três meses de carência para que ele não deposite agora o Fundo de Garantia, depois vai ter que depositar, claro, mas agora que ele não deposite, que ele fique com esse dinheiro e ajude a movimentar a economia. Também está tendo o... E esse não depósito do Fundo de Garantia vai representar uma economia de 30... uma perda de arrecadação para o governo de 30 bilhões de reais, tá? Vai ter também, o governo já divulgou o adiamento da arrecadação do Simples Nacional por três meses. Isso eu estou falando, o governo federal, o que diz... A parte do tributo que é para o governo federal, para a União, o governo está abrindo mão por três meses. Governo estadual e governo municipal, estes ainda não falaram nada, tá? Então, o governo federal, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, falaram que não precisa pagar. Os governos estaduais, estes que estão falando toda hora, dando xilique, falando coisas desnecessárias, estes não abriram mão da arrecadação. Tenha muita visão disso, meu irmão ou minha irmã. O governo está liberando, também para medidas antes de desemprego, vai dar um peso na economia de 10 bilhões, então, assim, políticas de pagamento de seguro-desemprego, coisa do tipo, para o governo poder fomentar a população, para não deixar de ter acesso a recursos. Também está tendo linha especial de crédito para micro e pequenos empreendedores. Isso o BNDES já foi comunicado, já está tomando as atitudes para isso, para que o micro e pequeno empreendedor possa ter acesso a linhas baratas, com carência, e possa movimentar a economia. Também está tendo uma redução de 50% no tributo do Sistema S, durante três meses. Eu acho que poderia ser uma redução de 100%, mas eu entendo a postura do governo nesse sentido também, para não entrar agora em conflito com o pessoal do Sistema S. E, para controle da pandemia, foram destinados até agora 11 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Meu irmão, minha irmã, é fundamental que, independente se você goste ou não do governo, não me importa isso, de verdade, não me importa. Eu, particularmente, eu apoio esse governo. Eu me entendo de direito, eu me entendo conservador em diversos aspectos. Eu tenho mais esse viés. Respeito o que pensa contrairamente a mim. Eu tenho aqui argumentos, eu dei fatos que são divulgados pelo governo. Então, são fontes oficiais. Agora, não é hora da desinformação, meu irmão, minha irmã. E a esperança que nós, umbandistas, temos que passar, passa, é fundamental, que vem através da informação, da fé, da fé raciocinada. Agora, cada vez que você compartilha, cada vez que você colocar nas suas redes sociais, o governo não presta, o governo é um lixo, porque você acha isso, você faz um desserviço para a sua comunidade. Você fomenta o ódio, você fomenta a raiva, você fomenta tudo aquilo que nós não precisamos nesse momento. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, tenha consciência, coloca a mão na consciência, tenha bom senso. Não é hora da histeria, é hora de informação. Vai ser difícil? Vai. Vai ter recessão? Vai. Estamos estimando aí uma recessão, e espero estar errado, de 3% esse ano, um encolhimento na economia de 3% esse ano, por conta desse período. Mas é fundamental que não percamos a esperança. A esperança vem, além da fé, vem na informação. Então, tenha informação verdadeira, tenha informação buscada em fontes fidedignas. Não leia só a manchete. Se aprofunde no que está acontecendo. Por favor, meu irmão, minha irmã, não se baseie no seu ódio, não se baseie no seu achismo. Agora, as redes sociais estão cheias de especialistas em diversas áreas. É impressionante como as redes sociais formam especialistas sem diploma. Por favor, não cai nessa. Seja a sua melhor versão agora. Dê agora o exemplo de fé, de amor, de esperança raciocinada. É hora de levarmos adiante que apesar das nossas diferenças, nossa convergência no que nos une, e o que nos une agora, é a população saindo ilesa, ou o menos possível atingida. Então, se você, meu irmão, tem condições de pedir para a tua direita ficar em casa pagando salário, faça isso. Se você, meu irmão, empreendedor, tem condição de falar para o teu funcionário fazer o teletrabalho sem prejudicar o salário dele, faça. Mas você, trabalhador, tem a consciência que teu empregador está fazendo de tudo para te sustentar, para segurar a economia caminhando. Então agora é a hora de todo mundo apertar o cinto. Não existe o bom e o ruim, existem todos, estamos todos no mesmo barco. Faça a sua parte, meu irmão, minha irmã. Dê o exemplo. Fomente a tua economia local, o teu comércio local, ajude a padaria, o mercadinho. Cumpre deles. É aqui que a gente tem que movimentar. Vamos fazer a coisa acontecer. Se cada um fizer a sua parte, todos sentiremos o menos possível por isso. E tenham fé, meus irmãos. Tenham certeza que o desespero, a desesperança, a desinformação que você hoje, meu irmão, está passando para a sua comunidade, diminui, inclusive, as defesas naturais do organismo e pode aumentar o nível de infectados por conta desse coronavírus. leve esperança, pautada em números, pautada na verdade. Não se paute pelo seu achismo. E principalmente, meu irmão, um bandista. Onde está o teu ensinamento quando você fala que você tem ódio, que você tem raiva daquele irmão que pensa diferente de você? Fica aí a reflexão. Tenha fé. Tenha esperança. Tudo vai melhorar. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.